Oi pessoal, estou aqui com vocês? Hoje a gente vai comer colher milho na roça de cima. Oi pessoal, aqui é a Celiane, para você que está chegando agora. Esse é o Felipe e o pequenininho é o Ícaro. Hoje a gente está indo na roça de milho que tem aqui na fazenda. A roça não é nossa, é do Sojário e da Vanilda. É o pessoal que aluga a fazenda, sabe? E eles disponibilizaram para a gente, se a gente quisesse buscar milho para fazer mingau, refogado ou pamonha. Então a gente vai lá dar uma olhadinha hoje como é que está e a gente vai levar vocês com a gente. Vamos lá? Né, Ícaro? Ó, gente, eu trouxe o carrinho de mão. Uma corda? Essa corda eu não entendi, para que não, sabe? O Ícaro que trouxe, quis trazer. Ó, uma garrafa d'água. É, a gente já está, ó, no meio do caminho, nossa casa é ali para baixo. Oi, gente. Ó, o Felipe. Gente. É, olha aqui para vocês, ó. Ai, que lindo. Isso é para todo mundo que está chegando, não é, Ícaro? Um beijão, gente, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Que a gente viu que tem gente do Japão, da Irlanda, da Alemanha, Portugal, todo mundo seguindo a gente. Paraná, São Paulo, Minas, né? Que é onde a gente está. Paraná, Rondônia, Recife e, enfim, muitos lugares. A gente quer deixar um abração, né, Ícaro? Ó, pessoal, eu trouxe esse cesto para... Porque aí eu não preciso do carrinho entrar aqui, né? Agora eu estou passando debaixo da cica de choque. Gente, tem um vídeo aqui dessa roça que as formigas, que absurda, estavam comendo. Ui, quase que eu tomei choque. Estavam comendo, cortando ela tudo. Aí, o sojário jogou veneno. Eu também vim aqui um dia com os meninos e joguei. Então, para ajudar, né, pessoal? Porque eu, mas o Daniel, a gente já plantou roça aqui. E a gente sabe como é difícil, né? Aí a gente veio. Estou tentando abrir uma aqui, com a mão só. Vou mostrar para vocês. Olha, pessoal, como é que está. Que maravilha. Ó. Eu acho que para a Pamonha, ainda pode esperar mais uns dias ainda. Então, eu vou colher para fazer refogado, né? E fazer um mingau. Mingau ainda dá. Agora, para a Pamonha, vamos esperar uns dias, né? Que ainda está... Acho que não está bom ainda, não. Eu vou jogar na caixa. Gente, olha aqui que maravilha. Olha essa aqui, que gracinha. Tem de todo tamanho, ó. E esse aqui não é um milho grande. Vocês podem ver que as espigas é pequena. Diz o sojário que é a qualidade, sabe? Qualidade do milho. Gente, olha essa espiga que eu abri. Não quer focar, porque eu não sossego. Olha aqui. Ainda pode esperar uns dias, está vendo? Não pode quebrar a cana do milho, né, pessoal? O pé. Porque não pode não piser nem pequena. Que é para fazer silo, né? E aí, outro pé está a cana, né? Que é o pé. Igual a gente está colhendo a espiga. Oi, cana, vem aqui não. Tem mapa. Vamos fazer um... Eu vou compartilhar com vocês. Né? Vou abrir uma espiga aqui para vocês verem, ó. Olha essa aqui. Hum, com meio refogado. Olha que maravilha. Tá? Olha aqui, pessoal. Bom demais, não está? Estou procurando, que eu estou só em um lugarzinho. Mãe, aqui tem muita bola. Tem? Vou lá de cá. Aqui está até limpo, né? Não tem problema vocês, não. Eu ajudo. E a gente procura, pessoal. Essa aí... Passa. Vem, 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 vem. Aí, passou. Vem para mostrar o cabelinho, Felipe, do milho. Olha lá. Olha, gente, ó. Se ela estiver com o cabelinho assim, ela não está boa, não, ó. Meio branco, meio rosa. É, aqui, ó. Ela tem um, dois. Tem que cair esse segundo cabelo. Ele está preto. Vamos ver uma aqui. Vamos ver como é que ela está. Segura essa aqui, meu filho. Não acredito. Segurei, mas caiu. Deixou cair. Aqui, ó. Está vendo, ó? Está mais escuro, ó. E com broca também. Olha aqui, ó. Está vendo? Olha aí, cuidado para você não quebrar, viu? Está pegando a fio mais. Está filmando a espiga de milho. Olha para vocês verem, ó. Que maravilha. Ótima para pamonho. Aí, é... Vou deixar. Hoje eu não vou levar para pamonho, não. Vou levar só essas pouquinhas, né? Para a gente fazer um mingau. Vamos lá? Ó, agora nós vamos tomar uma água, né, meninada? Gente, eu peguei uma caixa dessa, ó. É uma caixa pequena, não é grande. Vou tirar as espigas. Vou fazer mingau para nós. E os outros eu vou picar para refogar. A gente gosta muito. Olha, gente, a gente estava lá debaixo daquela árvore. Aí, o ícaro, a gente veio vindo. O ícaro aviu isso aqui no chão, ó. Aí, eu estou falando para ele que isso aqui chama lobeira. Vocês conhecem isso aí? Aqui, a árvore, ó. Olha, gente. É a... Ah, é a flor daquela árvore. Olha, o ícaro pediu uma flor. É, o ícaro pediu uma flor. E aqui está a da lobeira, gente, ó. Ela é roxa, né? E aqui está o fruto. Ali tem um na árvore. Eu vou mostrar. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu já chego aqui agora. Minha mãe está arrumando um índio. É, já comecei, né? Uhum. Olha, pessoal. Estou descascando. Tirando os cabelinhos, né? E, como sempre, já coloquei minha touca. Acho que a maioria das vezes vocês vão me ver de touca. Porque... Ouviu na cozinha? Ó. Tá bom, pessoal. Eu vou fazer um pouco de mingau pra nós. E... O outro eu vou cortar. E... Pra fazer refogado. Eu sei que é muito, mas a gente... Guarda um pouco, sabe? No congelador. E aí eu vou compartilhar com vocês. A gente vai mostrar pra vocês... É... Todas as etapas, tá? É... Esses mais branquinhos... Tô tentando escolher, né? Os mais branquinhos. Vou deixar pra comer refogado. E os outros... É... Vou fazer um mingau agora pra nós. E aí eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Como eu disse pra vocês, é um milho pequeno, né? Que é... É a qualidade dele, né? Mas tá bom, né? A gente tá ganhando. Nós não plantamos nenhum pé, né? Então... A gente tem mais é que agradecer. Né? Ó, esses mais escolhendo... Fazer um mingau. Isso aqui tá molinho. Uhum. Mas eu vou todos, eu vou fazer isso aqui. Aí esse aqui eu vou levar no liquidificador, com leite. Gente, eu terminei de cortar o milho, né? Pra vocês verem. Eu vou agora pra minha cozinha. Esse aqui eu vou fazer mingau. E esse aqui eu vou jogar ele na água quente. Dar um choque térmico nele. E depois na água fria. Pra eu guardar no congelador. Porque se eu guardar ele assim, ele vai azedar. Não sei se já aconteceu com vocês. Mas comigo já. Depois você quer fazer um mingau. É... Ou até mesmo uma polenta, né? Dele assim, que é muito gostoso. Ele não fica bom. Ele dá um gostinho ruim. Então eu vou jogar ele na água quente. Dar um choque térmico nele. E esse aqui eu vou fazer o mingau pra gente. E vou mostrar tudinho pra vocês. Vem comigo. Oi, pessoal. Agora eu tô aqui na minha cozinha. Espero que vocês não reparem a montanha de vasilha aqui atrás. É... Eu coloquei milho. Já bati um pouco. E coloquei mais leite. É... Isso aqui eu não tenho medida não, pessoal. Eu vou é por rumo mesmo. Que é o que a gente costuma falar aqui. No olho, né? É... É... Mas a gente gosta do mingau mais duro, sabe? Ó. Vou coar. Eu tinha batido um pouco e não tava tão... O liquidificador tava muito cheio. De o meu liquidificador não tá bom. Que ele tá quebrado. Aí eu não posso encher muito, né, pessoal. Agora eu vou coar isso aqui. Vou deixar isso aqui, pessoal. Uma vasinha pra levar pros porcos. Pra tudo se reaproveita, né? Ou jogar pras galinhas, né? Que elas vão adorar. Que tem um pouquinho de milho, né? Ó. O leite tá... Eu tirei de manhã. Tá numa gordura. E eu vou colocar aqui em cima. Porque dependendo do tanto que der, eu não vou bater esse milho todo. Ó. Tem muito leite aqui, pessoal. Legal, assim. Vamos fazer assim. E agora, eu vou bater esse aqui de novo. Porque tá grosso ainda. Acho que dá pra colocar mais um pouco de milho. Ah, pessoal. E eu esqueci de falar. É... Eu faço assim, ó. Pra tirar os cabelinhos, ó. 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 Você vai ver que eles grudam na mão, ó. A gente vem aqui e lava. Não tem muito, porque eu já fiz, tá? Ó. Faz isso aqui e lava. Pra tirar os cabelos de milho. Esse aqui também, pessoal, é muito gostoso, né? Se alguém gostar. Salgado. Você coloca tempero aqui, né? Só que aí é com água. Não é leite. Que eu faço, né? Fica muito bom. Qualquer dia eu vou fazer pra vocês verem. Temperadinho, nossa. Com franguinho, paipira. Delicioso. Pessoal, ó. Coloquei no fogo. E vou adicionar. Ó. Aqui eu... Minha medidor de açúcar é nisso aqui, gente. Eu vou colocar duas. E vou experimentando, sabe? E é igual eu falei pra vocês. Isso aqui eu não tenho medida. É... Porque é uma coisa que a gente quase não faz, sabe? Pode acontecer de ficar ralo. E eu tenho essa colher de pau. Que eu gosto sempre de mexer as coisas com ela. Pra não... É... Ficar rapando a panela, né? E... Eu gosto muito de fazer as coisas com ela. Eu só tenho essa aqui. E vamos que vamos, que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Ó, pessoal, ó. Tá começando a engrossar, ó. Tá vendo? E... Vou mostrando aí pra vocês, né? Pro vídeo não ficar muito grande. Ó. Acho que vai ficar bem grossinho, do jeito que a gente gosta. E, pessoal, se vocês fizer, né? Tiver fazendo aí, ver que tá grosso, pode pôr mais leite aqui nesse ponto, ó. Experimenta pra ver se tá bom de açúcar, né? Do jeito que vocês gostam. Se não tiver, pode pôr mais. Ó, pessoal. A minha panela encheu tanto que eu tive que colocar aqui, ó. Aí eu vou acabar de cozinhar esse. Agora, esse aqui, ó, já tá prontinho. Acho que tem umas pelotinhas, mas isso é assim mesmo. Ó. E a gente gosta dele mais grosso assim, sabe? Ó. Aí eu vou separar pra mim, pra Dona Odete. Pra mim, mas os meninos, né? E é isso. Vou mostrar pra vocês. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E venha com essa família que tá crescendo todos os dias. Muito obrigada a você que viu o vídeo até o final. Deixa o seu joinha, não esqueça. Veja os anúncios. Pare um pouquinho. Veja os anúncios, que é muito importante pra nós. Né? Ó, pessoal. Vocês têm pedido pra mostrar o resultado, né? E a partir de agora eu vou mostrar, ó. Deu a panela grande, deu esses três. E aquela na pequena, deu esse aqui, ó. Aí eu vou arrumar aqui. Nós vamos experimentar. Mais tarde, vou levar pra panelação. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma